Beleza aí, iniciando agora, então sinalizou, fez a aproximação lá, ó, de um a dois palmos do seu retrovisor do protótipo, né, agora vai girar o volante todo pra direita lá, volantinho todo pra direita, o pneu fica pro lado direito, ó, ele fica virado pra direita, ó, aí agora, ó, vai vir na marcha ré, olhando lá no retrovisor central, tá? Retrovisor central, esse carrinho de trás aqui tem que sumir lá, pra ele sumir, faz a parada, inverte o volante todo pra esquerda, seguiu a regrinha que seu instrutor passa aí, não tem erro, pessoal, ó, cada um tem uma didática aí, né, mas todas são válidas, beleza? Beleza? Seguiu, é igual a receita de bolo, esqueceu algum ingrediente, dá errado, aí você vê, ó, certinho a baliza dela, vai entrar perfeitamente, ó, nessa hora não pode esquecer de olhar lá na frente, ó, meio para-choque na sua visão por cima do capu, para, vira o volante todo pra direita, engata a primeira marcha, ó, e puxa o carro pra frente, ó, aqui pode tocar no meio fio, tá? No Paraná a gente pode tocar, tem estados aí que não pode perfeita, Duda, isso aí, ó, só tirar o carro, hein, a baliza dela ficou perfeitinha, pessoal, ó, ó, o carro alinhado, paralelo, meio fio, em cima da faixa, né, tem estados aí também que não pode ficar em cima da faixa, né, galera? Mas o nosso aqui pode, deve ficar em cima dessa faixa amarela, ó, a gente pode fazer o toquezinho no meio fio, né, não pode subir, tá? Se o carro bater no meio fio e fazer aquela ameaçada de subir, reprova, tá? Se bater nos carrinhos, reprova. Então agora aqui é saída, então, seta à esquerda, segue o mesmo padrão da entrada, ó, faz reta, é meio para-choque, né, na visão por cima do capu, sempre desencostado um pouquinho do banco, agora ali ela tá fazendo a saída, né, ela vai marcar ali, ó, a maçaneta da, a maçaneta não, a coluna da porta, deixa eu mostrar até aí, Duda, só um pouquinho, então ela vai marcar, ó, a coluna da porta ali, ó, lá na lanterna, mais ou menos, na visão dela, ela vai parar e virar o volante todo para a direita, aqui, ó, que é o que ela fez, ó, pode seguir, aí agora ela vai fazer a finalização, ó, então, tem cinco minutos para entrar e tirar o carro e passar essa faixa que ela vai fazer agora ali, ó, faixa de finalização ali, ó, passou, parou, né, parou, engata a marcha ré, tá bom, tá certo? Só fazer a ré, então lá passou a faixa, agora é só devolver o carro aqui atrás, né, aqui na ponta dessa faixa vai ter o cone, tá, então ela não pode passar na ponta da faixa, ó, então ela está vindo lá, ó, ela vem olhando o retrovisor da esquerda, ó, e se baseando por ele, ó, passou certinho, ó, balizinha perfeita aí da Duda, ó, mais um pouquinho para trás, tem que enxergar a pontinha do pneu lá, tem que passar aqui essa faixa inteira, ó, aí, enxergou a pontinha daquele pneuzinho ali e a ponta do cone que vai estar aqui, zerou, vai desligar o carro, show de bola, ó, só ir para o exame prático de rua, agora ficou show, hein? Agora foi de primeira, de primeira, hein?